Torna a brilhar de novo o sol que não come a dia Aí no Bubu Não, Bubu, o que você tinha a dizer? Os caras ficam só lhe atacando por trás, você não diz nada Porque aquela história que aconteceu no interior, aí você ficou, ninguém acreditou, entendeu? Rapaz, você contou a história do interior, como é que foi essa história? O ladrão que entrou na casa dele aqui, só abriu as portas, entrou e foi embora, pronto, não roubou nada Rapaz, é impressionante, eu fico impressionante que o ladrão entra, arromba as portas, a casa cheia de coisa, cara, geladeira, fogão, não levou nada Aí disse que o Vulto estava meio assim, armado Como é que era o Vulto? O Vulto passou pelo Roldacir, ele sentiu o negócio Bubu, tu viu o Vulto? Que diabo de Vulto é esse, macho?